Olá, que linda essa girafinha, não é verdade? Antes da nossa reflexão de provérbios, eu quero te mostrar este artesanato da Tanzânia, uma nação tão especial, tão bonita, que estivemos visitando no final do ano passado, levando ali os fundamentos para o Sisteminha, implantar o Sisteminha ali, levando as torres de oração, os judeões mirins, foi tão lindo. Encontramos ali os maçai, esse povo que cristãos, de verdade, buscando e amando ao Senhor. Aqui estamos nós, indo até os confins da terra, levando esta mensagem, esta tocha acesa tão maravilhosa, que prepara a igreja para a vinda de Jesus, que prepara a igreja para orar, adorar, pregar e fazer missões. Vem conosco. Aí está o nosso site, para que você conheça o que fazemos em missões. Aí está a nossa chave Pix, para que você possa ser um mantenedor de missões. O pouquinho que você pode dar, significa muito, pois Deus multiplica no mundo espiritual. Para quem vai receber, para aqueles que estarão indo, aquela equipe, ter os recursos supridos em todas as suas despesas. Vem conosco. Deus te abençoe. Vamos então à nossa reflexão de hoje em provérbios. No capítulo 24, o versículo 23, nos diz que ser parcial não é bom. Esse é o título da nossa reflexão. Ser parcial não é bom. Provérbios 24, 23 diz, Mais alguns provérbios dos sábios. São também estes provérbios dos sábios. Parcialidade no julgar não é bom. Vamos ler de novo. Mais alguns provérbios dos sábios. São também estes provérbios dos sábios. Parcialidade no julgar não é bom. Eu não sei se você já esteve em alguma posição de juiz alguma vez. De dar uma sentença. De dar uma resposta para definir algo, definir uma questão. Não. É fácil ser juiz. O juiz tem de estudar bastante a lei. E ele tem de ter muito bom senso. Ele tem de ter muita sabedoria para julgar. Foi assim que o reino de Salomão foi confirmado. Quando aquelas duas prostitutas vieram diante do rei e disseram, Ô rei, nós duas tivemos filhos na mesma noite. Mas o bebezinho dessa mulher, ela dormiu em cima dele. Ele morreu. E ela pegou o meu bebê vivo. Colocou o morto para mim e ficou com o vivo. E aquela mulher dizia, Não, o vivo é meu filho. Como o rei iria resolver? Ele então pede uma espada e diz, Ok. Se sobrou um filho vivo, vamos parti-lo. Metade de uma, metade para a outra. Ok? E aquela que tinha o filho morto disse, Ah, tudo bem. Nem meu, nem dela. Mas aquela que era a mãe verdadeira disse, Não, majestade. Não, o rei. Dê o filho para ela. Eu não me importo. Eu não quero que a criança morra. Pode dar para ela. E o rei disse, Esta é a mãe. Entregue o filho para ela. Julgar. Julgar de maneira imparcial. Muitas vezes os juízes recebem suborno. Muitas vezes os juízes recebem presentes, promessas. E eles se deixam levar pelos presentes, pelas promessas e não são imparciais. E então julgam de uma forma injusta. Ah, como temos visto o judiciário no Brasil, nas nações, julgando injustamente. Não é verdade? Quantas pessoas já estiveram presas, sendo inocentes. E quantas pessoas, más, perversas, criminosas, culpadas, foram soltas por juízes. Mas aqui o Senhor está dizendo, olha, isso é palavra de Deus. Parcialidade no julgar não é bom. Não é bom. Vai trazer sérias consequências para o próprio juiz. Pois ele vai ter de responder diante do grande juiz. Diante de Deus, pelos seus atos. Vamos ser imparciais, sábios, andar naquilo que é bom. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.